Salve Tiago! Salve, salve meu brother! Iniciando mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pra nós. Ó, seguindo a etapa aí, o Tiago já tá afinando os buritinhos, né Tiago? Afinando aí, tirando a folha, ó, cheguei a folha, ó. Passa pra galera aí, como que você afina os buritinhos, Tiago? Ó, vem aqui, ó, vem com a folha dela. Apoia aqui, ó, pra ficar tranquilo, não machucar a perna não, ó. Ó, ó. Ó, quer ver? A bichinha vai sair limpo. Apoia aí, vai só passando a faquinha, virando aí, girando aí, dejeitinho aí. Vagazinho, ó. Ó. Dando aula aí, ó. Ó, pegando aqui, ó, finalzinho. Sempre quebrar a pontinha aí, porque a pontinha nunca presta muito, né Tiago? Não, aqui nós deixa um pouquinho maior, ó, porque eu gosto de ficar grande. Bicão, né? Aham. Mas aqui já dá pra taleta de cima, taleta de baixo, dá pra taleta do novo. Show de bola, hein Tiago? Aí, ó, olha os buritinhos, mostra os buritinhos afinados aí, Tiago, pra galera ver. Ó. Aí, ó, esses são os buritinhos afinados, né, Negão? Sim, ó, tá vendo? Afinadinho, ó. Aí, ó. Pra ver que pão... Tem um... Tem mais de um metro, né, Negão? Tem, mais de um metro. Tem mais de um metro, né Tiago? Mais de um metro. Nós, como você é a marca registrada, faz faz um metro, um metro e dez, talvez... Noventa, né? Isso tudo grande, né? Não, aí, ó. Ó, maior ainda, ó. Show de bola, hein, Tiago? Só os buritizão brabo, Tiago, vai estar afinando os buritinhos aí. Junta essa aí, né, Tiago? É direito, mano. Aí, pra você ver, tá mais das taletas, vai fazer os pipão muito grandes, né, Tiago? Aí, o centavo vai estar maior que eu. Aí, pra você ver, ó. Então, rapaziada, é a rapaziada de Goiás aí, ó, que faz os pipão de buritinho, né, Tiago? É isso aí, ó. Se inscreveu, deixa o like lá, né, negativo, sumirinho de notificação, né? Já era, hein? É ideal, hein? Daquele jeito, hein? E o Tiago tá afinando aí, ó. Aí, sobre isso aqui, né, Tiago? Essas... Que sai isso aqui, né? Isso. Aí, né, pode jogar fora, queimar, fazer alguma coisa, né? Pode, igual eu mesmo. Eu gosto de fazer um pitãozinho, caveiro, caipira. Eu dobro ele bem dobradinho assim, amassadinho, guardando o saco, que eu vou sentir o foguinho e jogo lá sempre. Só alegria. Só alegria. Já era. Já era. Eu jogo em saco e jogo fora. Pai, só o ouro então, hein, pai? E a sujeira é bem imensa e o bambu, né? É, tem isso também, né, pai? Tem. Bom demais, hein, mano? Olha aí, o Tiago vai afinar aí, ó. Outra varetinha. Outra varetinha. E essas aqui, galera, são as mais ou menos. As top mesmo eu vou deixar pro final. Pro final, né, Tiago? É. Olha lá, ó. As mais ou menos. Mais as dos lados, né, Tiago? Mais as do lado. A de cima. Ó. Só de bola. Aí, ó. E se vai mais pra uma teta do lado, né, Tiago? Isso aí, ó. E lembrando que o Buriti sempre vem grosso pra fino, né? Isso, não acontece. Aqui tá grosso. Aí, dependendo do tamanho que vai ficar mais fino. Não tem problema. Se ela fazer a curvatura igual, não tem problema. Aí, esse lado você joga de cima. E do lado de baixo, você joga pro outro lado. Tipo, um lado grosso pra esquerda e um lado mais grosso pra direita. Isso. Só alegria. Só alegria. Show de bola. Show de bola. E tem Buriti aí, muito Buriti pra afinar, né? Tem Buriti até pra ter pesadelo. Tem muito Buriti pra afinar aí, galera, ó. O Tiago nem comendo. O Tiago finou nem a metade de uma foi ainda. Então, tem muito ainda pra afinar, certo? Tem muito, muito. Tem um milho aqui que o Tiago passou e roubou um milho? Não vou falar nada, viu? Não vou falar nada, viu? Cheguei emprestado. Não vou falar nada sobre isso aí, tá? Não vou falar nada. Esquece, esquece. Vou voltar pro Buriti aqui, ok? Então, o Tiago tá afinando as varetas aí. Igózinha, essas aqui, Tiago. Essas aqui é as top, no caso. Essas aí é as top. Essa aqui é que você fazia os pipão brutal, essa aqui. Essa aqui é só pros caras, só pros marmãs, né? Só pros marmãs. O que dá pra fazer os brutais, os pipão grandes? Uma linha boa, uma marca boa, porque ela dá pressão no dedo, viu? Dá pressão e pega muito peso também, né, pai? Fica lá nas nuvens, lá em Riva. Lá em Simão. Fica como se diz, que é pipa de rabiola de trinta metros. Trinta metros, né? Trinta metros. Feitinha pequenininha, fininha. Fininha daquele dia. Um dedo, dois dedos de distância. Não. É uma distância de eu dou uma faca dessa aqui. É, pertinho, pai. Pertinho. Aí sim, hein, daquele jeito. Fitinha desse tamanzinho assim, pertinho, bem fininha. Bem fininha. Bonitinho lá em cima, pra não ficar brilhada. Chega, tem que ser saco preto pra ficar brilhando? Saco preto, saco azul, faz o tradicional. Aí, rapaziada, aí já tá a dica aí, galerinha. Dica aí, Thiago. Fazer uma rabiola, que é saco de lixo preto mesmo? O saco de lixo preto é aquele que vem em menos quantidade, que ele é mais fino. Se tem um saco preto que é mais grosso. Aquele de cem litro é muito pesado, né? Muito pesado, porque ele é mais resistente, né? Agora, aquele que é mais pequeno de cestinho, ele é mais fino e mais fraquinho. Ele que é o top de fazer a rabiola. Só alegria. Fitinha, que tamanho, Thiago? Fitinha? Rapaz, a fitinha eu acho que dá uns 10 centímetros, acho que 10 centímetros esse aqui. Uns 10 centímetros, né? É. A distância aí, meio dedo, meio dedo de distância. Mano, não é porque eu tô sinônimo aqui, não dá meio dedo não, porque minha rabiola é bem pertinha, mano. A rabiola, Thiago, é bem pertinha. Fitinha fininha, pequenininha, 30 metros. Só alegria, né não, negão? Só alegria, gente. Só alegria. Como é que não fica uma alegria aí? Olha aí o tamanho da vareta aí, ó. Show de bola. Olha aí, rapaziada, nós vai afinando essas varetas aí, vai estar mostrando pra vocês também, entendeu? Olha o Thiago, o jeito que o Thiago afina aí, ó. O jeito certo pra afinar, né, mano? Aqui, ó. Faquinha de serra. Faquinha de serra. Você nunca vai assim pra comer o buriti, mano. Você nunca vai assim, deixa assim, ela vai, ó. 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 Só afinando, ó. Ó, dá pra passar a manhã aí, Thiago? Passa a manhã aí. Ó, nunca põe a faca assim. Se você fazer assim, ela vai cortar a taleta, vai marcar. Tá certo. Aí você apoiou aqui na perna, que é mais certo, ó. Apoiou. Ó lá, tá vendo? Aham, passou. Ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vai só arrancando, só o filipinho, ó. Tá vendo? Só sai o excesso, ó. Aí a manhã fica lisinha, ó. Show de bola. Passa a mão aqui lisinha, lisinha. Show, mano. Você é louco, velho. Muito top, né, Thiago? É isso aí, mano. As piponas de buritinha em Goiás aí. Tipo assim, no Goiás tá chegando muitas pipas de fibra já. Chegou as pipas de fibra, né, Thiago? Chegou. Já pra todo... Não tinha na nossa época. Pra todo lado já tem tudo pipa de fibra, pra todo lado. Não adianta. Hoje, como você disse, vai me organizando, né? Antigamente era pipa, grande, pião, pequena, pipa, pequena. Hoje, né, hoje você vê pipa, flechinha, pipa, pipa... Comirrato. É, comirrato, murcha, lápis, latão. Os latão lá de São Paulo, top de linha, de bambu. Show, entendeu? Show de bola, hein, Thiago? Isso que é o bom da arte, porque a arte ela é vareja de região. Isso, exatamente. Cada arte, cada região é muito diferenciada da outra. Isso que é o top. Igualzinho, esses dias eu postei no TikTok lá em, acho que é, Bahia. Hã? É muito peixinho, Thiago. Muito peixão. Que nós chamamos aqui papagai. Isso, é mesmo. É porque era papagai. Tinha os papagai que tinha filhos do lápis, sem filhos do lápis, com rabiola, sem rabiola. Pois é, lá no Rio de Janeiro tem muito também, que é esse peixinho sem rabiola, que fala, né? Fala surula, eles falam raia. Rapaz, não fala surufando, não. Não gosta muito, não. Toda vez corta na mão. Toda vez corta na mão, pai. Tem religião demais. Muito rápido, né? Aí aqui em Goiás, aqui, nós gostamos mais dos pipão de buriti, né não, pai? Aqui é, como se diz, é a minha raiz. Raiz, né? A minha raiz é o buriti. Então, aqui nós faz mais pipa de buriti. Nos festival que nós vai ainda. Nós leva os pipão. Nós leva os pipão pra guerrear com a pipinha rápida de fibra, no caso, né? De fibra. E quando eu pego, eu falo, meu Deus, que agita aqui o trem, né? E os caras... E demora duas horas pra fazer uma rabiola de 25, 30 metros, é o trem que tem rabiola. Desde a manhãzinha, o cara sai assim. Só passa, já era. Já era. Só passa, mano. Se o cara não saber soltar um pipão... Já era. Já era. Já era, só passa. Eu gosto de meterinha, né, mano? De 500 metros pra mais, aqui não tem como. Mete uma porrada de chilena. Já era. Já era, só alegria. Aí perdeu, eu falo, pô, que cara, ela merece meu voto. Então, é isso aí, galerinha, mano. O Thiago vai afinando aí, tem muita vareta pra afinar, né, mano? Pô, tem muita vareta pra afinar. Tem muita mesmo. Mas show de bola, só alegria. Vocês viram aí, do jeito que é, essas varetas afinadas, certo? Mas desse jeito aí, ó. Aí, ó. Mais grande que a Pietra. Ganante! Mais grande que a Pietra. Cê tá doido! Mas é isso aí, rapaziada. Show de bola, o Thiago deu uma explicada. E como que é afina, né, Thiago? Ó. E não precisa pôr força, não. Precisa pôr força, não, né, Negão? Não, todo mundo precisa, não. Não, não, não. Não, não, ó. Só passando, só passando. Esse aqui é o finalzinho, o finalzinho. Nós sempre quebramos um pedacinho, né, pai? Cê pode escolher pra cá, pra cá. Depende do seu estilo de fazer pipa, né? Eu dou um cortinho aqui pra não rachar, ó. Quebrou? Aí. Só alegria. Só alegria. Só ouro. Só ouro, pronto. É já pra fazer. Boa, boa. Qual é o seu tamanho? Qual é o meu tamanho? Tem um metro e sessenta. Ixi, então essa aí tem um metro e trinta? Tem um metro e sessenta. Um metro e vinte essa vareta aí, ué. É, ué. Então show de bola, rapaziada. Aí o Thiago deu uma explicação como afina os buriti, mostrando os buriti pra vocês. Então, só alegria. O Thiago não tem muito buriti pra afinar. Tem. Tem nada, nada. Isso aqui... Trezentos. Isso aqui tá na casa do Thiago pra ele fazer os pipão dele. Lá em casa, tem mais. Tem. Tem um duro. Tá aqui. Tem um duro. Quem vai penar é eu, né, parceiro? Tem que afinar. Tem. Tem que fazer pipa. Tem que fazer rabiola. Tem que fazer rabiola. Eu faço só da pipa, mas da rabiola eu só faço da fila, né? É, então marcha no processo, né, pai? Marcha no processo. Marcha no processo. Sempre em frente. Sempre em frente, mano. Então, ó, tem muito buriti aqui no Thiago. Certo? Olha o tanto de buriti que tem aqui, ó. Tem buriti demais, demais. Mas lá em casa tá bem. Então tem muito buritinho lá em casa, né, Thiago? Tem. Tem mais que o doro aqui, tá? Porque nós dividimos, porque só pra um só fica muito pesado. Então nós moramos um pouco longe. Então nós dividimos. Dividiu. Fazer um tanto e um tanto. O Thiago vai fazer uns peãozão aqui, né, Thiago? Vou voltar aqui depois, pai. Vou fazer só peão, mano. Vou voltar aqui depois pra nós gravar esses peãozão. Demorou, hein? Certo? Demorou, hein? Só alegria. Eu vou fazer os meus lá também. Nossa, isso aí. O Netinho já tem a marca registrada, né? Deixa pra fazer pequeno, é grande. Fibra, bambu, sai tudo tremendo. Só de qualquer jeito. Então é isso aí, negão. Manda agora se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação. Deixa um like. E tamo junto, galera. Tamo junto daquele jeitão. Daquele jeitão. O Thiago mostrou pra vocês. E como que afina uma tarefa de bonitinho, né, Thiago? Mostrei. No jeito certo, ok? Nós conversamos um pouquinho aí. Só alegria. Você vai fazer os seus peãozão. Eu vou voltar aqui, hein? Vamos que vamos, né? Vai, nós de erguiça, vai ergui a sua. Eu vou ergui a minha do lado. Pra você competir os retões. Olha o cara aí, olha o cara aí. Então tá fechado o desafio aí, certo? Então, Thiago, eu vou voltar aqui depois aqui. Os peãozão, que é os peãozão pronto. Não, beleza. Fechou? Vai dar certo. Então, rapaziada, se inscreva no canal. Deixa o like. Daquele jeito. Então ativa o sininho. E notificação. Já era. Certo? Certo. 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 Certo.